Vamos olhar para outro conflito, vamos olhar para o Oriente Médio, porque a gente acordou hoje com uma situação que não era esperada, principalmente relacionada ao Irã. O medo de uma guerra regional aumentou muito de ontem para hoje, depois que o líder político do Hamas foi morto em um ataque no Irã. Ismail Haniyeh estava em Teherã para a posse do novo presidente iraniano, que aconteceu ontem. Ele foi morto por volta de duas da manhã no horário local. A mídia estatal do país disse que Haniyeh foi atingido por um projétil aéreo teleguiado, enquanto ainda estava em uma residência especial para veteranos de guerra. O Hamas acusou Israel de ser o responsável pelo ataque e classificou o episódio como uma grave escalada. Um porta-voz do grupo disse que ele foi morto por um foguete no quarto em que estava dormindo. O exército israelense se recusou a comentar, mas antes já tinha dito que busca a aniquilação completa do Hamas por causa dos ataques de 7 de outubro. A guarda revolucionária do Irã, neste momento, investigou o assassinato. O líder supremo do país prometeu vingança. Aí que está o perigo. O líder supremo do Irã prometeu vingança e disse que os responsáveis pela morte pavimentaram o caminho para uma punição severa. A morte de Ismail Haniyeh é vista como um golpe importante contra o Hamas, que pode desestabilizar ainda mais o Oriente Médio e colocar em risco as negociações do acordo de cessar fogo em Gaza. Vamos entender quem era Ismail Haniyeh, o chefe político do Hamas, morto hoje no Irã. Ele nasceu num campo de refugiados perto da cidade de Gaza e se juntou ao Hamas bem no começo do grupo, no fim dos anos 80, durante a primeira revolta palestina contra a ocupação israelense. Haniyeh só foi se tornar o líder político do grupo em 2017. No ano seguinte, ele foi declarado terrorista global pelos Estados Unidos no então governo de Donald Trump. Apesar da classificação, Haniyeh viajava pelo mundo constantemente e participava de eventos políticos. Desde que a guerra em Gaza começou, Ismail Haniyeh foi uma figura-chave nas negociações intermediadas com Israel sobre a libertação de reféns e cessar fogo.